Olá amigos do canal Marco Antenas sejam todos bem-vindos a sua presença aqui nos ajuda muito assista o vídeo compartilha se inscreve no canal ativa o sininho assim você vai estar nos ajudando muito e para você que queira ser membro patrocinador do canal Marco Antenas clica aí em ser membro e você passa a ser parceiro nosso apesar de aqueles que não é membro mesmo assistindo nossos vídeos é um grande parceiro também ok antes de eu começar falando isso daí é o seguinte vale muito a pena sim colocar energia solar na sua casa seja em qual época for a partir do ano que vem terá taxação muita gente tá falando de taxação solar certo porque passará a cobrar uma taxa sobre a sobra da sua energia que você gera na sua casa e manda para a rede e volta e sobra aquela aquela quantia de energia vai ser cobrado uma porcentagem vai começar em quatro por cento da sobra da sua casa depois eu vou deixar o link aonde tem toda a reportagem e as normativas sobre este assunto vou deixar o link aqui então mesmo que você venha colocar na época que venha ter essa taxação vale a pena você deixa de pagar energia você vai pagar praticamente somente a ao mínimo a gente fala vai economizar 90 95 por cento porque porque não os outros cinco por cento é a operadora sua companhia de energia e geradora sua que vai cobrar sobre os serviços prestados então isso daí você sempre vai pagar e a partir do ano que vem janeiro fevereiro aonde passará a ser uma cobrança em cima da sobra que vai para a rua e o que volta para sua casa sobrou um pouco lá eles vão cobrar uma porcentagem em cima de uma porcentagem mas mesmo assim vale a pena você não pode colocar agora que agora quem colocar agora não vai ter essa cobrança mas quem colocar a partir de 2023 vai passar a ter essa cobrança mas mesmo assim vale muito a pena eu invista nisso é uma energia limpa e alto sustentável só depende de você porque a energia se você continuar pagando ela é cara se você investir na energia solar ela não é cara muita gente pensa é muito caro colocar isso para de pagar a energia faz o financiamento e paga o financiamento não tem ajuda não tem acréscimo durante o decorrer da do financiamento já energia solar sempre vai ter um aumento aí durante o ano um a dois aumentos durante o ano que você vem a sofrer então vale a pena sim você ter a energia solar na sua casa o alerta desse vídeo é o que veja bem para você é para quem tá comprando tá é uma grande informação acompanha bem aí vocês vão entender e para quem vende também fica a dica aí para você que vende não sabia desse assunto nós vamos deixar bem claro aqui veja bem além do gasto da energia solar que vai ser instalado na sua casa você tem que ver se o seu padrão o relógio relógio lá fora aonde é feito a leitura de cobrança se ele está dentro do padrão o padrão exigido precisa ser colocado lá vou até pegar aqui e a necessidade de colocar lá um sistema de DPS de proteção de surto muitos ainda não sabem que a necessidade de colocar isso aqui ok esses DPS aqui a necessidade de ser colocado sempre ok que esses vermelhinho aqui deixa eu tirar aqui que pegou água aí pronto nós tiramos ó vamos colocar aqui esses DPS aí são protetor de surto que deve ser colocado lá no padrão alguns alguns que já estão instalados de 2018 para cá deixar o próprio eletricista já tem esse conhecimento e ele já faz essa instalação alguns eletricista que não tem o conhecimento vai deixar a desejar aí você vai ter que ter esse gasto certo na hora de comprar verifica com o vendedor se ele está já embutindo o valor disso daí para ser instalado lá na no no relógio o seu não tem o padrãozinho lá o poste lá na rua tá lá o poste assim né e ali tem uma caixa de relógio aonde tem a caixinha de disjuntor sabe tem os disjuntor ali que é 63 dependendo a a potência que é usado na sua casa o quilowatts horas que é usado aí na sua casa e junto desse tem que ser colocado DPS verificar se é bifásico bifásico ou é e trifásico certo porque o energia solar tem que ser instalado no 220 tá para cima 110 aí você tem que encomendar de fábrica o inversor que só seja leitura 110 que é difícil hein é difícil então você vai investir no sistema de energia solar bifásico ou trifásico tem o veja bem o bifásico né que é 220 e tem o e 380 certo mas isso aqui é uma carga maior então verifica isso verificar também bitola do fio que está tirando lá da rua vem para o seu relógio está saindo para sua casa certo está saindo para dentro da casa essa bitola de fio aqui gente é o maior problema que a gente tem que sai da casa e vai para o relógio porque a pessoa investe no solar e aquela bitola de fio que tá instalado ali na casa dele no máximo se é uma casa aí que gasta vamos falar aí que gasta vamos falar em dinheiro muita gente aí que tá entrando no meio sem falar em quilowatts hora não vai entender então eu vou falar em dinheiro para você você ter uma ideia e a pessoa tá gastando ali 500 reais certo 500 reais aí de grana dentro do da casa dele a bitola de fio aqui para quem gasta 500 reais eu tô falando não tô falando em quilowatts hora tô falando em dinheiro que muita gente pensa no dinheiro eu pago tanto é assim essa pergunta dos clientes então para ele tem uma ideia é normalmente a 500 500 reais é um fio de 10 milímetros só que aí a gente chega na casa dele é fio 6 e aí vai lá e coloca 10 praquinhas de 550 10 módulos de 550 se for fio 6 e não é não é aconselhável colocar porque vai aquecer isso aqui o disjuntor não vai aguentar e vai ficar caindo sabe mas tudo isso na hora de quem tá vendendo para você porque a pessoa tem conhecimento do sistema mas não tem conhecimento desses problemas que apresenta se o seu você falar colocar 20 módulos 20 módulos olha só subir para 20 já não pode nem ser o fio 10 já tem que ser fio 16 sabe aí é um gasto que o cliente vai ter então verifica se o seu padrão está dentro do padrão exigido disjuntor acima de 63 pode ser 63 80 100 150 e assim sucessivamente tem que verificar isso certo caso você não verifique isso aí ó você vai ter que ter esse gasto aqui porque a entrada do fio aqui ó é uma coisa e a saída pode ser outra pode ser menos e isso vem acarretar você colocou as praquinhas aqui ó acarretou aqueceu esse sistema aqui derruba o disjuntor corre o risco até de pegar fogo e é isso mal da concorrência muita gente quer vender mais barato e não e não se preocupa com esse sistema aqui esse sistema que é fundamental porque sobra para quem para o instalador e isso aqui se tiver fora da normativa do padrão exigido você vai ter que mexer um gasto além do solar porque a pessoa te vendeu apenas o kit de energia solar para colocar na sua casa só que não verificou o sistema de fiação da sua casa disjuntor ali e se o padrão a caixa de relógio o poste está dentro do padrão exigido isso é um grande erro na hora da compra e na hora da venda de você ser orientado para isso aí pega a sua rede lá dentro da sua casa aqui no forro você tá entra fio 10 chega até a caixa de disjuntor lá na sua casa tudo 10 só que ao subir para distribuir dentro da casa a pessoa foi com fio 6 e 4 milímetros aí você instala o solar você quer ligar nesse 6 ou 4 milímetros com 10 placas é complicado porque vai aquecer e quando for instalar o sistema se na se no quadro de disjuntor lá dentro da casa tiveram um DR se tiver lá um DR um protetor dentro da casa do disjuntor da casa do crente não podemos instalar o sistema fotovoltaico na saída para casa tá do DR temos que pegar o que vem do poste entra nele ligar aqui principalmente se for trifásico tem que tomar cuidado nisso porque você fez toda a instalação do inversor do solar e você veio com a fiação e colocou na entrada beleza foi na entrada aí está correto agora se você colocar na saída que vai para casa vai ficar derrubando DR aí você não tem espaço não tem conduíte não tem passagem de cabo porque você vai colocar as placas lá em cima da casa do crente você vai ter que descer com a corrente contínua que as placas solar vai gerar a energia só que é corrente contínua e tem que ser ligado na corrente alternada e só que para ligar na corrente alternada de preferência da corrente que vem da rua para dentro da casa e nunca ligar ela na saída dos disjuntor dentro da casa nunca porque aí começa a derrubar disjuntor do chuveiro começa a derrubar disjuntor do um ar condicionado porque o instalador vai lá para instalar tem que ver isso aí o que acontece não tem tubulação não tem passagem nenhuma casa está preparado antiga as casas antigas está preparado para fazer um tubo solar principalmente telhado telhado então a telha para que a telha para cobrir a casa do cliente ali para não chover não bater sol aí a gente inventou antenas inventamos ar-condicionado energia solar tudo vai onde em cima do telhado aí o telhado não tem estrutura para aguentar aquele peso certo não tem é a casa do cliente não tem uma fiação adequada para ser instalado aquilo ali então nós temos que ter muito cuidado você que está comprando o sistema fotovoltaico procura informar isso aí do do vendedor verifica se o vendedor tem amplo conhecimento disso porque se o vendedor não tiver amplo conhecimento disso você se orienta juntamente com ele e juntamente com o engenheiro da onde você está comprando se você vai precisar mexer nisso que é um gasto que você vai ter esse gasto aí não é repassado para você na hora da venda tem vendedor que nem o pessoal da fc o marco já tem amplo conhecimento disso o marco já passa isso para o cliente mas só que tem empresas que a gente vai trabalhar não passou isso para o cliente não tem aterramento falta aterramento o telhado não tem estrutura para sustentar a casa dele não tem estrutura de fiação adequada para sustentar uma quantia de placas quanto maior número de placas mas vai aumentando a bitola de fio para ser instalado aí eu vou instalar aí cinquenta módulos cinquenta placas tem que ter espaço tem que deixar manutenção e espaço também para manutenção para você lavar aquelas placas aí o cara não pode encher meu telhado sem gente o telhado dele uma hora você vai precisar lá lavar as placas e não tem onde pisar porque a ganância de vender para aquele cliente colocar as placas lá o resto que se foda não é assim tem que tomar total cuidado que a gente tem que ter espaço para ir lá lavar as fracas a manutenção se um dia queima alguma alguma praca algum cachimbo algum conector algum mc4 veio a queimar ao como é que eu vou ter que chegar lá e trocar ele vou arrancar a metade do das placas ele porque na hora de instalar foi usado totalmente o telhado não pode você tem que deixar espaço para você ter que trabalhar ali pensar no futuro principalmente na limpeza das placas e você que está comprando você relaxa porque você pensa da seguinte forma coloquei energia solar agora agora eu posso gastar mais não se você calculou matar o que você gastava você gastava um exemplo você gastava quinhentos reais por mês foi colocado lá uma quantia de módulos de placas para matar os quinhentos reais certo aqueles módulos vai matar aqueles quinhentos reais você não vai pagar nada só que você relaxou você gastava quinhentos você passou a gastar oitocentos aquelas placas matou os quinhentos você vai continuar pagando trezentos reais aí você vai falar ó eu coloquei energia solar aqui não adiantou nada tô pagando trezentos mas por que você tá pagando trezentos porque você aumentou o seu consumo toma cuidado não faça isso tá dada a dica verifica a bitola do fio verifica se o seu padrão está dentro do padrão da normativa exigida para fazer o fotovoltaico o fotovoltaico lá a bitola do fio da sua casa é fundamental o telhado da sua casa tem que ter espaço e estrutura para suportar o peso das placas solar certo essa é uma das dicas vai vir muito mais dicas aí que eu vou falar com o decorrer do tempo senão o vídeo vai ficar muito longo mas o principal foco agora é isso daí verificar esses detalhes que eu falei tá bom então antes de você comprar energia solar vá na empresa certa procura saber se o vendedor que está te vendendo tem esse conhecimento se ele não tem ele vai entrar em contato com o instalador ali na sua frente ó você me fez uma pergunta que eu vou perguntar para o instalador pera aí ele manda uma mensagem depois ele te manda o vendedor que corre atrás de resolver as suas perguntas é top certo agora aquele que só quer te empurrar energia solar é complicado hein valeu isso aí sobra para nós que somos instalador e para você aí com os problemas mais na frente valeu compra energia solar vale a pena entre em contato com o pessoal da fc o pessoal da fc trabalha seriamente lá o marco tem amplo conhecimento do assunto ele vai saber que passar isso tá com uma grande promoção também do sistema fotovoltaico um grande abraço curte o canal valeu gente valeu essa dica gostou importante né tchau